A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, agora a gente vem entrevistar o Shawn Mendes, o nosso artista queridinho aqui do Rio de Janeiro, e o caçula dessa edição do Rock in Rio. Shawn, prazer em conhecê-lo. Eu também. Como é que é ser o artista mais jovem do Rock in Rio? É muito emocionante. Obviamente, um pouco nervoso, mas eu estou emocionante. Parece maravilhoso lá. E ontem você foi na praia e recebeu muita afetão dos fãs. Como vai essa visita em Rio? Os fãs aqui, eu ouvi, eram muito loucos, e eles eram muito gentis e respeitados. Nenhum deles realmente fez algo tão louco, e eles eram muito bonitos. E você começou no Vines, com vídeos de 6 segundos. Então, eu vou te perguntar algumas perguntas rápidas, e você vai me responder em 6 segundos. Pode ser? Sim. Você gosta de música brasileira? Sim. Eu realmente não sei muito de música brasileira, mas a vibe, eu acho. E você já sabia algo sobre o Rock in Rio? Eu sabia que era um dos maiores festivais, provavelmente o maior festival que eu toquei. E você está sofrendo com a temperatura do sol e calor aqui em Rio? Não estou sofrendo. Ok. E você trabalha muito... Desculpa. Você trabalha muito? Eu trabalho muito, sim. E qual tipo de exercício? Só de levantar e correr no treinamento. E você está triste que o Vines está terminando? Não estou tão triste, mas um pouco triste. Então, você sabe qualquer palavra em português? Eu posso dizer obrigado. Obrigado. É uma boa palavra. Sim, é uma boa palavra. E você poderia enviar uma mensagem para nossos fãs brasileiros que estão esperando por você fora? Olá a todos meus fãs brasileiros, eu te amo muito. Obrigado por esperar. Não quero muito falar então! Pğan e